A agricultura familiar envolve mais de 80% dos estabelecimentos rurais do Estado. Dada essa importância, foi instituído o Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, que busca o desenvolvimento econômico, social e ambiental da propriedade gaúcha. E em Rio Grande, a produção do Alvair é uma das unidades de referência do projeto. No município, o Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar é desenvolvido em 27 propriedades rurais. Cada uma delas tem um plano de ação construído em conjunto entre a equipe da matéria e o produtor, como é o caso da produção do Alvair na localidade de Palma. Rio Grande e outros municípios do litoral sul, como São José do Norte, são tradicionais produtores de cebola que é plantada aqui na propriedade do Alvair. Mas, nos últimos anos, o mercado não tem sido favorável para os produtores dessa cultura. E esse é um dos principais desafios a serem superados aqui na propriedade através do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. Meu pai já plantava e eu fiquei trabalhando com ele, peguei a gosto pela coisa. Fui me equipando, comprando ferramenta, adquirindo gosto pela coisa e fui indo e estou até hoje. Sim. E o senhor começou só com cebola, né? Meu pai na época plantava praticamente só cebola, cebola e milho, para o consumo das casas, para os animais. E aí depois eu peguei com o tempo já a intercalar com outras coisas, né? E tem alguns desafios para quem produz cebola aqui na região? Quais são as principais dificuldades? Está difícil de vender. Não é só cebola, é tudo. Principalmente cebola, porque diminuiu muito a produção aqui na zona. Cara, os mais velhos se aposentaram e pararam de produzir. E os mais novos foram embora trabalhar na cidade. Então ficou muito poucos produtores. O que acontece? Tem pouca mercadoria, tem pouco comprador. Aí fica difícil. E foi por isso que o senhor buscou diversificar plantar? Isso. Intercalar um pouco outras coisas, que às vezes um não compra uma coisa, mas compra outra. Tu não tens uma coisa que vale pouco, já a outra vale um pouquinho melhor. Aí tu vai intercalando, né? Quando uma não dá, a outra dá. E tu consegue produzir quase que o ano todo. E desde o ano passado a sua propriedade é uma das duas unidades de referência do projeto de gestão, né? E como é que tem sido assim? Não, tem melhorado ultimamente. As informações, principalmente, coisas que às vezes tu não sabe. Alguma doença que tu não sabe como tratar, te informo mais certo, te conhecimento, né? Te indico o que tem que fazer. Isso aí ajuda. Controlar as doenças e coisas. Sim. Pra tu ter uma mercadoria melhor, né? Principalmente se não usar agrotóxico. Porque eu tento usar o mínimo do possível. No plano de ação, são estabelecidas metas a serem alcançadas até 2019. E em cada município, duas propriedades são selecionadas como unidades de referência. A do Alvair foi escolhida como uma delas por seu tempo de experiência e por seu compromisso com a qualidade da produção. O Alvair já é um produtor que nós trabalhamos há um bom tempo com ele. É um produtor que tem interesse em aprender, em trocar experiência. É extremamente aberto, né? A críticas, está sempre à disposição também. Está completando o primeiro ano de exercício desse plano aqui nessa propriedade. Nós podemos constatar algumas situações que antes até nós não tínhamos bem claro e muito menos ele. Então, o objetivo é reduzir, aqui especificamente nessa propriedade, é reduzir um pouco a dependência econômica dessa cultura e aumentando a diversificação de outras culturas para que ele tenha, no mínimo, a mesma renda ou, de preferência, uma rentabilidade maior, através da implantação e desenvolvimento de outras culturas.